como é que é mal toda pesada estamos aqui de volta para mais um episódio da Callisto Protocol e neste episódio vamos explorar aqui a Shu que é onde estão os criminosos mais criminosos, mais perigosos e entramos aqui nesta secção tivemos aqui um combate enorme exatamente, tinha de vir apanhar isto temos aqui uma zona de combate enorme em que lutamos com bastantes inimigos ao mesmo tempo e conseguimos safar-nos bem para casa já estamos a apanhar o jeito aqui ao jogo então também tem aparecido vários inimigos novos por exemplo, apareceu um inimigo que agora é assim mais forte em termos de volume corporal e nós não podemos usar aqui o Grip que é um das nossas uma das nossas equipamentos novos esta luva aqui que basicamente podemos pegar nos nossos inimigos e mandá-los depois contra zonas que os matam por exemplo aqui nesta área tinha aqui estas cenas rotativas em que a gente podia mandá-los para lá e até para aqui para cima e tudo mais e matá-los e também comprámos aqui a Shotgun pode ser que nos ajude aqui no combate também inimigos novos também há agora também umas bolinhas no chão que temos que estar atentos para as matar aquelas se não elas tiram-nos sempre dano são umas bolitas que saem de lá uma capacita com umas garras na boca meio creepy temos que estar atentos a isso e temos aqui uma Reforge que ainda é que a gente já não tem é dinheiro nenhum porque gastámos-lo todo para comprar a Shotgun Inventory Full ok vamos vender tudo e depois já venho vender isto aqui também a bateria não dá dinheiro nenhum até vou vender os Out Injectors acho que vamos deixar os tiros de Shotgun porque temos pouquinhos vamos vender isto agora também ok se calhar já conseguimos comprar mais alguma coisa então aqui no Grip a gente inicialmente tinha feito aqui o Recharge Speed mas vimos que não não deu grande upgrade sinceramente temos aqui a ammo capacity da Shotgun se calhar é o melhor que estamos a fazer ou então guardamos aqui para esta do dano que será o que eu vou fazer mas já estamos nos safar bem com o que temos por isso vou guardar para aquele upgrade e parece que temos de interagir aqui com este computador vamos fazê-lo porque é que a gente está aqui no Shoe? estamos já à procura de um hacker porque é que isto está a preso porque é que a gente precisa de um hacker para ele chamar conseguir dar a hack aqui aos cenas mas consegui chamar uma nave para nós sairmos daqui juntamente com o Elias que é um colega nosso aqui que nos está a ajudar abriu aquela porta mas foi a única que abriu zona de combate aqui à frente já está ali um daqueles do que é meio chato lutar com ele vamos já tentar matá-lo o mais rapidamente possível com a grip vamos mandá-lo para fora do mapa ok já estou a jogar pessimamente ok estamos mesmo de matar esta cena e morremos correu muito mal muito mal este primeiro combate tentámos chegar ali à beira da colgagem e não correu nada bem agora ele está aqui muito mais perto se calhar isto era a melhor forma de o ter feito o mal desta forma de os matar é que não recebemos loot vamos agora lutar um de cada vez e perdemos loot novamente infelizmente aqui o heavy attack que é o nosso skill novo pode mandá-los assim fora do do mapa infelizmente vamos tentar dar a luta a este pelo menos não sei o que é que acabou de acontecer para a gente levar este dano já estou triste já estou triste 3D and mate bem tenho de fazer aqui uma pausa que estou aqui ligado no telemobile cá estou de novo melhor timing de sempre como já é normal aqui com o meu telefone 3D and mate qual delas já que qual destas já que está o and mate deve ser esta que é o único tem aqui uma cena em cima ok é preciso uma power cell vamos ter ok parece que vamos ter de ir aqui a cena do inicio para uma power cell as duas ok 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 eu não estou está aqui a acontecer alguma coisa que eu não estou a perceber o que é que é suposto eu fazer ok ok não estou mesmo a chegar lá infelizmente não estou a perceber o que é que é para fazer é que é que é é é não é é é O que é isso? Não estou completamente perdido Não sei o que é para fazer Ok, era mesmo aqui O que funciona? Ok, eu vou estar lá Não sei o que é o que é? Não sei o que é que é? O que você está fazendo aqui? Você sabia que era ela? Isso é quem estamos procurando? Sim, eu só sabia que era alguém que poderia nos ajudar Então como eu te ajudar? Eu estou aqui para sempre. Eu tenho toda a informação sobre esse lugar e eu posso nos levar para o hangar, ok? E você, você pode chamar um chuteiro e ele pode voar. Nós podemos fazer isso, nós temos que se juntar, ok? Obrigado. Eu vou tomar minhas chances. Uma palavra de advice, mas não é confiante. Ele não é o que ele parece. E o que ele parece que você não vai levar para o hangar? Elias! Eu te juro, Jacob. Eu não tinha ideia de quem ela era. Eu pensei que você sabia tudo sobre esse lugar. Sim, eu pensei que eu também. Então, o que agora? Agora você está caído lá até os portos doceiros, o que significa que eu posso chegar na trama, mas você não pode. Eu acho que... Olha, tudo bem. Eu preciso de você ir para o processamento de descoberto, ok? Conta-me quando você estiver lá. Data transferado, completado. Espera, o que é isso? É só um pouco de algo para te ajudar. Só confiante no plano, ok? Até mais. Então esta é só o bloco. Tenho isto aqui dentro para as pessoas saírem. Eu estou a spamar o E nas três portas e assim, não sei o que é que está a passar neste episódio. Só estou a fazer figura de burro atrás de beijo atrás de beijo. Só porque o jogo não tem tipo ali uma indicação do prompt. Certo. 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 Deve estar na altura de um jump scavenzinho. Deve estar na altura de um jump scavenzinho. Então, basicamente o Heavy Attack deixa-nos continuar a atacar quando eles estão no chão. Temos uma oportunidade de sermos nós a começar o ataque novamente. Deve estar na altura de um jump scavenzinho. Em vez de termos de esperar, que é ótimo. Bem, eu vou pôr aqui... Temos nove tiros para aquilo. Vou pôr aqui a pistolinha só porque é a nossa melhor maneira de lidar com aquele novo inimigo que eu já falei que é uma bolita no chão. Um Spore que sai de lá a minha cabeça. Temos de passar por aqui. Oh. Não, não sei o que eu realize. Ali está um deles bro, é isto Tenho quase certeza Querem ver? Afinal ainda tinha outro Calhar até disparei para o errado, mas estas cenas basicamente tiram nos danos e é impossível da gente dar dods por isso temos de matar ao longe Bem longe, isto aqui não deu nada para a gente colecionar por isso não era A cena que eu estava a procurar era isto, deve ser maiorzito Ok não temos mais nenhuma munição da pistola, vendemos tudo Se calhar é melhor usarmos isto que até temos mais munições Ali mais daquelas cenas à frente O que foi isto? O que foi isto? Estas cenas tiram-me toda de vida bro Estou a tentar selecionar a pistola bro, vai dar tempo que não gosto nada deste menu Já estou morto bro, nem me pude defender de nada, nem tenho vida para pôr Ah aquilo é definitivamente uma destas cenas Estou-me a morrer 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 Como é que eu disse? Como é que é possível meu? A sério, não gostei nada desta fase do jogo. Ok. Ah, já me tinha esquecido deste. E cá estou eu a levar dano novamente porque... Não dá para dar dodges a estas cenas. Nunca devia ter lá dano contra este momento. Ai ai. vice-dir. É isso aí, ele não tem basta. Vamos ver se não levamos dano agora desta cena Não dá automatic reload, bro Queda esteve escudo menor Vamos fazer isto lá outra vez Oh, bro, eu estava a meio de um ataque e ele fez esta cena, meu Não percebo então como dá dodge a isso, sinceramente Ok, podemos usar aqui o grip Oh, Jesus, bro, está a correr tão mal hoje Não sei o que é que se passa Parece que tudo o que eu conhecia do jogo, perdi Ou tornou-se falso Levo dano em todos os encontros No episódio passado eu levei para ir com 10 destes E não levei dano de um único Oh, meu Deus, está ali um robô, bro Quer dizer que tem que dar sneak Não sei o que é que tem que ver Não sei o que é que é É que tem que ver Um robô de sede, ok. Ok. Porquê que me disse para esperar para a cabeça dele? Alguém me explica? Alguém me sabe dizer? É que a mim parece-me que eu tenho de o ignorar. Nada que eu lhe faça vai resultar. Mas isso sou eu. Ok. Parece que temos mesmo de o matar pela quantidade de vida que está aqui. Porquê que isto não recarrega automaticamente? Isto é tão estúpido. Resulta. Ok. Um shotgun estará por aqui para os robôs. Decoder. Nice. Estes copos nunca sai nada. Estes copos nunca sai nada. Opa. Eu odeio este ataque, meu. Não há como... Eu estou a clicar já para dar dodge ao tempo. Oh, shit. O dano que eu levei, bro. Fogo. Combates simples, meu. Eu estou a levar dano. Eu estou a levar dano. Isto aqui eram umas ondas com medida. Energy converter. Tente vender por créditos. Eu consegui chegar na trama. Contate-me quando chegarmos ao checkpoint. Não nos vão dizer qual é a trapa. Não nos vão dizer qual é a trapa. Não nos vai dizer qual é a trapa. Tem muitas pessoas malas aqui, muitas flores Mano, oh, ok, só chegar até aqui Nice Ok, então temos de ir para estes sitios para nos protegermos Vou até demandar um tiro nisto, estão a gozar comigo, não estão? Ok, não dá mesmo para vir para aqui, ok Vamos a isto A sério, bro? Ok, estava a tentar des... tipo... Ah, este jogo... neste episódio em especifico está a ser difícil Está a ser difícil, sim senhora Há uma caixa ali para manter os inimigos de fora O que? Diga o que agora? Ah... 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 O que é que se passa hoje com o gameplay, bro? Uma última coisa. Há uma caixa para manter os inimigos de escapar. Vou te ver agora. Dizem o que agora? Outra vez, eu não acredito. O que é que se passa com o episódio de hoje? Ou seja, o que é que se passa? Eu não estou a perceber, bro. Será que eu estou com o maior azar do mundo? Outra vez. Há uma caixa para manter os inimigos de escapar. Dizem o que agora? Não, não. Ok, estamos feitos. Pode gravar aqui, se faz favor. Vai sair dali um gajo. Por que é que eu saí dali, meu? Odeio. Estou a odiar esta fase, meu. Uma outra vez. Há uma caixa para manter os inimigos de escapar. Dizem o que agora? Não, não. Não, não. É. Vai, gente. E não é isso. Pode quebrar کہ resumir. Totalmente! Temد definitely. digitais. Háq3 Jesus. Vou morrer outra vez. É que, não sei se repararam, mas ainda nasceu outro gajo ali mais à frente. Porque é a coisa mais estúpida de sempre, bro. Holy moly. Aparentemente, a trap só vem se eu estiver lá. Porque se tiverem inimigos, não vem. Isso é que é ainda mais estúpido. Não vem. Não vem. Mano, mora! Die! Fogo! Leave me the fuck alone. You dead? Oh, não die. Vim a nascer outro por o atras. Good bye. Good fucking bye. Oh meu deus. Por favor, dá-me um checkpoint. Thank you. A mater, não é o checkpoint. Oh, deus. Now get to the window. Tell us what you see. Wow, that's one hell of a view. Yeah, you got the hell part right, bruv. It's a big storm blowing and you don't want to get caught in the middle of that. Yeah, I see it. I got eyes on the hangar too. Yeah, that's our ticket out of here. Yeah, I ran plenty of jobs out of that place. Feels like a lifetime ago. We will get you back to that life. You just gotta stick to the plan. Which means you need to get your ass to the habitat dome. How the hell am I supposed to get there? No one said this would be easy. But trust, I got your back. What is that supposed to mean? I used to work down there collecting research, you might say. I made some recordings. The software uploaded to your core will trigger them when you get close. Just follow them and you will get to the dome. Then what? I'll pick you up at the tram station. Easy peasy. All right. I'll be in touch. No. No, you won't. You're going underground, man. No signal until you reach the dome. Well, that figures. Is there anything else you haven't told me? Well, look. Just get a move on, yeah? There should be a hatch nearby. And, uh... Good luck, Jacob. Yeah, you too. Ok, o Anger, eu pensava que era isto. Mas o Anger parece ser aquela cena ali à frente, que é o nosso destino final. E o nosso primeiro destino será então aqui para nos encontrarmos com o Elias. Aqui o Dome. O Habitat Dome. O que é que isso quer dizer? Habitat de quê? We do not know. Could be a vent, he said. What about the Reforge? Is there a Reforge here? No. No. Vamos continuar então. Bem, como bem o Elias bem disse que a gente ia para debaixo de terra, cá vamos nós. Um loading screen para a primeira vez. É, foi bem curto. Foi só que parece para dar uma introdução aqui ao capítulo. Ok, temos ali um Reforge. Ah, onde está essa recording? E temos aqui uma cena de health para vender a seguir. Temos o ventário cheio no momento. E vamos vender tudo. UJC Printing, por todas as suas necessidades. Eu não preciso de estes géneros de vida porque se for para usar uma Health and Jeter eu prefiro morrer. O decoder da Boa da Guido. Bem, vou deixar a ammo connosco para já que pode ser o teu. Dois mil e quinhentos, certo? Engano, não temos. Mas vou vender isto aqui também, sem dúvida. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá para a shotgun. Para quase não gosto nada desta cena de mudar de arma. Acho que o menu é péssimo. Não é feito para a gente mudar durante o combate. Ainda mais joga underground, vamos nós. Vamos lá. Não parece ser fun. Uma coisa que me escapou no episódio passado, que eu a rever enquanto editava, reparei. É que quando a gente estava naquela secret room e ouvimos uma reunião com o presidente. Falaram aqui em experiências e em research. Vai sair daqui alguém, tenho certeza. Research e experiência. E uma Dr. Mahler é a diretora. Também nos apareceu no episódio passado. E a diretora aqui destas experiências. O que... Insinua que a culpa desta infecção ou é do planeta, já existe aqui no planeta, ou é dos humanos? Até me enganei. Talvez no futuro. Este é uma zona de combate, de certeza. Ok, temos de seguir o Red Pipe. O Red Pipe. Neste episódio eu não estou a checar as coisas à primeira. Neste episódio eu não estou a checar. Bem, isto vai ser... Oh, descobriu aqui isto e pensava que era para partir... Vamos experimentar uma coisa lá em cima. Bem, ainda não nos deu nenhuma maneira de partir objetos. Como esta aqui, por exemplo. Ok. Não. Vamos continuar por aquele evento. O próximo checkpoint, provavelmente, terminaremos aqui o episódio. Vamos lá. 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 O que foi isso? Bem pessoal, acho que vamos ficar aqui Espero que vocês tenham gostado deste episódio Não correu muito bem aqui em termos do gameplay, ficamos ali stuck naquela trap E também Não gente era agíveis para descobrir qual era o certo Não sei se foi da minha parte que estou simplesmente Noutro planeta Ou se o jogo complica uma que as voltas Mas de qualquer maneira estou a gostar bastante do environment E até a parte da armadilha também gostei Faz parte dos jogos também ter aqui coisas difíceis E não ser sempre linearmente fácil e tudo mais Espero que vocês tenham gostado deste episódio Se gostaram deixem um like, um comentário e subscribe E partilhem com os vossos amigos se assim o decidirem Por mim é tudo, espero ver-vos na próxima E até logo Tchau 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 Tchau